Boa tarde. Na semana que vem, os vereadores de Manaus devem zerar a pauta de votações para dar andamento na aprovação do orçamento da Prefeitura para 2018. A previsão orçamentária é de 4,7 bilhões de reais e cada vereador tem direito a cerca de 350 mil reais para destinar em emendas ao orçamento. No final da votação de projeto de autoria do Executivo Municipal, muita animação para servidores da Prefeitura. Foi aprovado por unanimidade pelos vereadores recomposição salarial de 7,57% a partir de janeiro de 2018 dos servidores ativos e inativos da Prefeitura de Manaus vinculados à área não específica. São servidores que não dispõem de um plano de cargos, carreiras e vencimentos, ferramenta que, entre outros benefícios, viabilizaria reposições programadas. Cerca de 3 mil desses servidores de várias secretarias serão beneficiados. Recuperando um fato histórico. Também cria a data base. Todo ano, 1º de março, os 3.200 servidores da área não específica, que estavam há décadas sem reajuste, sem amparo, passam a ter em lei, certo? Essa garantia. Até o recesso parlamentar na próxima semana, os vereadores ainda precisam votar outros projetos importantes, como o projeto da Lei Orçamentária Anual da Prefeitura para 2018. No município estão previstos recursos na ordem de 4,7 bilhões de reais, com crescimento no próximo ano. Eu quero que passe para 5, ou seja, economia crescendo, todo mundo ganha. Movimento da economia. Obviamente que o orçamento é uma peça de estimar a receita. Eu espero que esses números sejam mais positivos. Com as emendas parlamentares, os representantes do Poder Legislativo podem reservar uma parcela do orçamento para a sua área de atuação. Podem ser destinados recursos do orçamento para projetos de obras em bases eleitorais. As emendas impositivas, no caso, devem obrigatoriamente ser executadas pelo Executivo. Cada vereador dos 41 vereadores, eles têm 350 mil, onde são emendas parlamentares impositivas. A Prefeitura vai ter que executar essas destinações. Muitas das vezes, a reforma de uma quadra, a reforma de um campo, para uma instituição filantrópica, como a questão do autista, essas questões do ProERD, que faz um bom trabalho também, a questão da antidroga. Então, as emendas, elas se direcionam a esses bens comuns da sociedade, onde às vezes o olhar do Executivo não alcança. A educação é a área a ser mais beneficiada com recursos do orçamento do município. As secretarias é onde se destinam os maiores recursos. Nós temos aí, variando, próximo de 30% da educação. Por quê? Porque a educação é o gancho, é o carro forte de toda a cidade que quer realmente alavancar. E a saúde também. A saúde nós estamos alcançando aí mais de 20%, praticamente quase 20%, destinado da loa. Quem anda a pé pela capital amazonense já deve ter percebido que as calçadas da cidade não estão nem perto de serem exemplos de mobilidade. E o ordenamento das calçadas de Manaus virou algo tão urgente que foi parar na justiça, com decisão para tornar efetivo o controle e a desocupação do passeio público. A falta de infraestrutura adequada das calçadas da capital já é um problema antigo. Tem muitas calçadas que têm buracadas, né? Mas você tem que ir pela rua, e tem o trânsito, tem perigo de ir também o carro, né? Por onde passamos, é fácil encontrar buracos nelas, e até meio fio inacabado, aumentando o risco de acidentes. Até lixo despejado na calceada, além de poluir, compromete a passagem do pedestre. É verdade, tem que ir para a rua, porque não tem como passar, né? Tem que passar pela rua. São tantas as reclamações. Diante desse problema que perdura há anos, que a justiça acolheu o pedido do Ministério Público, que determinou no fim do mês passado, que a prefeitura cumpra a legislação do plano diretor, em tornar efetivo o controle e ordenamento da desocupação de passeios públicos em Manaus. Na ação, o Ministério Público determina que se realize a imediata desocupação e reparo das calçadas, retirando também as mercadorias, equipamentos ou quaisquer materiais que obstruam a livre circulação de pedestres, e que exerça a reforçada fiscalização para que o fluxo não seja prejudicado nessas áreas. O pedido vale também para a proibição de carros estacionados nesses espaços, barracas de camelôs e a poluição visual, aquela propaganda indevida nos espaços públicos. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano já tomou conhecimento da demanda judicial, e aguarda uma resposta da Procuradoria-Geral do Município, que recebeu a comunicação. Entre 2012 e 2017, o Impurb realizou 4.813 notificações durante fiscalizações realizadas na cidade. Entre elas, 907 infrações, 30 embargos, 45 apreensões de materiais, 13 interdições e 225 demolições que impedem o tráfego de pessoas nas calçadas. Nós temos conhecimento dessa ação e estamos aguardando essa orientação para que nós possamos agir de forma contundente a resolver a questão e a principalmente cumprir uma ação judicial. Precisamos também colocar aquela consciência cidadã, orientativa à nossa população, para que ele comece a obedecer o regramento de uma cidade. Há um novo plano de reordenamento urbano para 2018. Já previmos no nosso orçamento para o ano de 2018, a contratação do plano de alinhamento e passeio, para um plano complementar ao plano diretor, para que nós possamos nos orientar a respeito desse assunto. Enquanto isso, a população espera melhora na acessibilidade nos passeios públicos. Está ruim, né? Acho que deve resolver. Tem que resolver. Olha aí como está aí. Tudo? Está complicado. Três pessoas foram presas e uma adolescente apreendida a suspeitos de envolvimento no latrocínio de um técnico de enfermagem na noite passada em Manaus. Segundo testemunhas, a vítima, Alessandro Pinho da Silva, de 27 anos, usava fone de ouvido em uma parada de ônibus na Avenida Lores Cordovil, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital, quando foi assaltado. Alessandro teve o celular roubado e foi atingido com um tiro no peito. O jovem não resistiu e morreu no local. Radisson Marques Rodrigues, de 23 anos, Thaís da Cruz Pérez, de 18 anos e Tomás Bezerra Dias, de 25 anos, foram presos e uma menor foi apreendida. A polícia chegou ao grupo porque moradores da área conseguiram anotar a placa do carro usado pelos suspeitos antes que eles fugissem. Educação não tem preço, mas o valor das mensalidades de escolas particulares em Manaus tem feito muita gente procurar a rede pública de ensino. A queda nas matrículas das escolas da rede particular só aumenta nos últimos anos. Chega o fim do ano e começa a maratona de matrículas e rematrículas nas escolas. Mas com a crise, muitos pais têm pensado bem na hora de matricular os filhos na rede de ensino particular. É que os preços das mensalidades têm pesado cada vez mais no orçamento familiar. E foi para não comprometer o quadro financeiro que, no ano passado, a Alexandra tirou o IAM da rede particular e o matriculou na rede pública de ensino. A escola particular acaba te exigindo mais gastos, porque existe toda aquela despesa extra de uma festinha. Então você acaba tendo que contribuir, fora o lanchinho, que você não pode estar mandando qualquer coisa. Então, infelizmente, isso me afetou bastante. A crise também afetou as instituições particulares desde 2015. Este diretor de uma renomada escola privada de Manaus sentiu um impacto maior este ano. A queda na procura por vagas na escola chegou a quase 50%. E temos percebido realmente que neste ano, em relação, por exemplo, ao ano passado, a procura de alunos novos pela instituição diminuiu. Nós temos, fazendo essa comparação de um ano com o outro, em torno de 40% a menos de procura de novos alunos. A Alexandra diz que eliminou mais de 6 mil reais em despesas escolares por ano. Ela teve que economizar para equilibrar as contas e pretende investir em cursos para o IAM. Eu já estou fazendo uma avaliação de custos para 2018 e a minha pretensão é pô-lo num cursinho de inglês, para que ele possa continuar e ter um futuro melhor. É o que eu posso oferecer. Infelizmente, o colégio particular, quanto mais se passa, mais caro se torna. Enquanto que os pais vêm economizando, as escolas particulares têm feito de tudo para segurar os alunos. Mais a cada ano precisam reajustar as mensalidades para manter o equilíbrio das contas. Este ano, por exemplo, o nosso índice girou em torno de 5,5%. Baseado na nossa planilha de custos, que considera a previsão de reajuste dos professores salarial do ano que vem, a introdução de novos projetos pedagógicos. Mas é claro, precisamos ter uma preocupação com a possibilidade, a condição financeira das famílias de arcar com esse investimento. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Em Humaitá, a previsão é de sol entre nuvens, com um mínimo de 24 e a máxima de 30 graus. Em Nova Olinda do Norte, o tempo fica fechado com chuva forte. As temperaturas variam entre 24 e 27 graus. E no município de Tefé, a previsão é de tempo encoberto com chuva, com um mínimo de 27 e a máxima de 31 graus. O Tribunal de Justiça do Amazonas nomeou hoje 21 novos juízes e pela primeira vez na história do Judiciário Amazonense, todas as comarcas do interior vão ter juízes titulares. O anúncio da contratação de 21 novos juízes aprovados no último concurso foi feito pelo desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. O ato de nomeação dos novos magistrados já foi assinado e será publicado no Diário da Justiça Eletrônico nesta quarta-feira. Nós, desde o momento da posse, estávamos nos propondo a preencher todas as comarcas do interior do Amazonas. Então o concurso já vinha da gestão anterior, foi presidido pelo desembargador Cláudio Hesing, que era o presidente da comissão do concurso. E finalmente vamos, dentro de um planejamento econômico, vamos dar posse a esse juízes. Pela primeira vez na história do Judiciário Amazonense, todas as comarcas terão juízes titulares e o Tribunal de Justiça do Amazonas passará a ter 176 juízes. Os novos juízes contratados vão passar por três meses de treinamento e vão ficar em regime de estágio probatório durante o período de dois anos. Segundo Fernando Todeschini, secretário-geral de Justiça, havia casos de comarcas que estavam há anos sem juiz titular. Comarcas que estavam vagas desde 2009, 2010. Então você pegar e levar a jurisdição para esse interior do estado do Amazonas, para todas as varas, para todas as comarcas, e fazer com que a população esteja atendida pelo poder judiciário, que eu sempre digo é o poder mais próximo da sociedade. O poder judiciário é aquele poder que a população busca os seus direitos, inclusive até quando outros poderes violam os seus direitos. Então levar essa jurisdição para todo o estado do Amazonas é motivo de muito orgulho. No início de 2018, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve chamar mais 29 juízes. O Ministério Público Federal pediu a condenação de quatro réus da Operação Maus Caminhos, denunciados por organização criminosa. O Ministério Público Federal do Amazonas apresentou as alegações finais à Justiça contra quatro denunciados criminalmente no principal processo resultante da Operação Maus Caminhos, deflagrada pela Polícia Federal para investigar o desvio de recursos da saúde. No documento, o MPF pede a condenação dos acusados por organização criminosa e embaraçamento de investigação. No pedido, o MPF reitera que o grupo criminoso constituído para desviar recursos federais repassados ao Instituto Novos Caminhos era liderado pelo médico Mohamed Mustafa e pela empresária Priscila Marcolino Coutinho. O pedido de condenação também aponta a enfermeira Jennifer Nayara e o empresário Alessandro Viriato Pacheco. O MPF requer ainda o aumento das penas dos quatro denunciados. Faltam poucos dias para o Natal e quem vai reunir a família em casa para a ceia já procura os itens para os pratos especiais. Mas quem não pretende cozinhar e tem a opção de encomendar a ceia pronta é melhor se apressar porque já está quase tudo esgotado. Há menos de duas semanas para o Natal, restaurantes e comércios que trabalham com o preparo de ceias de fim de ano já quase não tem mais vagas para encomendas. Os clientes são exatamente aqueles que não tem tempo de preparar o prato para a ceia e acabam realizando encomendas para a mesa da família. Esta chefe de cozinha que trabalha com o delivery durante o ano se prepara para o mês de dezembro. Há dois anos ela trabalha com esse ramo. No ano passado ela preparou 100 ceias. No Natal e no Ano Novo a gente prepara essas ceias e entrega na casa do cliente. O cliente não precisa nem se preocupar em ir buscar em algum lugar. A gente entrega na casa dele. Os pedidos dos clientes variam entre bacalhau e o tradicional pernil com arroz natalino e farofa. Este, por exemplo, sai a 350 reais para cinco pessoas. Toda a produção dos pratos começa um dia antes da véspera. O que a gente vai preparar antes são os temperos, que a gente vai temperar antes, deixar marinando e tudo mais. E aí o peru que esse ano a gente vai servir ele defumado. A gente tem uma empresa aqui em Manaus que está trabalhando com defumados e que vai defumar o peru inteiro. Vai ser a primeira vez que a gente vai trabalhar com esse produto. E para quem não conseguiu mais nenhuma por conta da proximidade das comemorações, pode também economizar e comprar os produtos separadamente. O bacalhau dessalgado, o azeite português, as azeitonas e a uva passa. As pessoas começam a se preparar, começam a comprar as coisas. Já tem aquela tradição daquelas pessoas que compram o bacalhau salgado para dessalgar e passa dois, três dias dessalgando, apesar de hoje o bacalhau no mercado tem um bacalhau dessalgado. A indústria salga ele e já dá para a gente dessalgado, que acaba sendo um facilitador muito grande para a dona de casa. E esse bacalhau hoje o produto vende muito mais do que o salgado. Outra opção são as cestas natalinas prontas, que variam entre 100 e 1.350 reais. As cestas também, que é um trabalho que a gente já faz há nove anos, as cestas que hoje é uma grande opção de presente. Hoje dar presente para as pessoas acaba sendo um problema, porque não é o dinheiro que você vai gastar. É a satisfação que às vezes você não consegue atingir com o presente que você comprou. Com tanta variedade, se você ainda não encomendou a ceia deste ano, é melhor já começar a pensar nisso. Ou então correr para comprar os ingredientes e receber a família na noite de Natal. A cerveja é uma bebida muito consumida no Brasil inteiro e nos últimos anos a cerveja artesanal também caiu no gosto dos amantes dessa bebida. E aqui em Manaus tem um grupo de mulheres que entendem muito bem do assunto e produzem a própria cerveja. Bem gelada e tem que ter a espuminha, não é? Os amantes da cerveja não dispensam e tem vários sabores, das claras às mais escuras. A cerveja é cobiçada também pelas mulheres. Elas entendem do assunto e não é de hoje. Segundo a Miriam, foram as mulheres que começaram a produzir a cerveja. Na Idade Média, as mulheres iniciaram o processo cervejeiro. Elas foram quem fizeram a cerveja, nós mulheres, né? Elas não, nós mulheres. Foi que veio o desenvolvimento da cerveja. Inclusive o lúpulo, que é o conservante da cerveja, também foi descoberto por uma mulher, o Degarda de Binden, né? Para mostrar que mulher entende mesmo de cerveja e quebrar o lado machista do assunto, um grupo chamado Amazonas Cervejeiras foi criado só por mulheres. Aqui, elas produzem a própria cerveja artesanal e ensinam a outras os segredos da produção. Nós acharmos que o processo cervejeiro ficou muito masculinizado, então as Amazonas Cervejeiras vieram com o intuito, com o objetivo de resgatar o processo cervejeiro para a turma feminina e nós desenvolvermos o processo na região amazônica, não só com mulheres, com homens também, mas principalmente com o objetivo de atrair e englobar as mulheres no processo. Os produtos essenciais para se produzir uma cerveja artesanal são esses. Malte de cevada, lúpulo, levedura e água. Após isso, elas passam por fermentação e maturação dentro do refrigerador, para que a cerveja fique mais encorpada. Depois de 15 dias de fermentação e maturação, a cerveja artesanal pode ser degustada. E eu não poderia deixar de experimentar, não é? Vou fazer um brinde com as meninas. Muito boa. E a diferença em uma cerveja artesanal e uma industrial está no sabor e na quantidade. É só o volume mesmo que vai ser produzido. As empresas trabalham com volumes muito grandes, né? Então, a cerveja artesanal é fabricada em versões menores. Numa fábrica, a gente trabalha com um tanque com 2 mil litros de cerveja e na artesanal a gente vai trabalhar com uma panela de 40 litros. Gostar de cerveja não é para muitos, mas quem curte, saboreia com muito gosto. A Priscila entrou no grupo para aprender a fazer, como Rob, e se diverte muito em amigos, tomando a boa cerveja. Para fazer o social, você ter aquele orgulho de dizer, fui eu que fiz, né? E assim, foi justamente para isso. Não pensando em uma questão econômica, como muita gente vem fazer o curso, né? Pensando nisso. Mas mais para gostar mesmo de fazer, de aprender mesmo. Infelizmente, nós não temos mais tempo para exibir a reportagem sobre a abertura do Museu do Porto de Manaus, que foi reaberto hoje à tarde, contou com a presença do prefeito de Manaus, que assinou um termo de sessão desse porto para a prefeitura, que agora passa a integrar o projeto de ressignificação do Centro Histórico de Manaus. Essa reportagem você confere amanhã. O Banho de Cidade fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.